Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Veja, hoje eu vou matar. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.